Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Vanice do canal JJVLearn e hoje vou estar trazendo para vocês as definições básicas do que é devocional, leitura bíblica e estudo bíblico. Então fica aqui comigo que hoje você vai ter uma visão por cima, uma visão geral de quais as diferenças entre cada uma dessas formas de nós nos relacionarmos com a Bíblia. Bom, existem três formas básicas de nós conhecermos a Deus através da Bíblia, o devocional, a leitura bíblica e o estudo bíblico. Então vamos começar pelo devocional, o que é devoção? Devoção é uma palavra que vem do latim, que significa dedicação, sacrifício, culto, também significa veneração especial, essa é a definição do dicionário priberão. A leitura devocional é curta porque o objetivo dela é internalizar a verdade daquele trecho das escrituras e você trazer isso para dentro do seu coração. Você lê um versículo ou um pequeno trecho da Bíblia, medita nesse versículo e aplica ele para a sua vida. Vou deixar aqui na descrição uma maneira de como você pode fazer esse devocional. Lembrando que a meditação é semelhante ao que acontece quando nós nos preocupamos com alguma coisa. Se você sabe se preocupar, então você já sabe meditar, é o que diz o Rick Warren, né? Vamos agora para a leitura. O que é a leitura, né? De acordo com o dicionário, a leitura vem do latim, que significa escolha, eleição. É um ato de decifrar ou compreender qualquer tipo de notação gráfica e também um conjunto de conhecimentos adquiridos quando você lê. Também é uma maneira de interpretar um conjunto de informações. Só pela definição, já dá para perceber que a leitura demanda mais tempo que o devocional. A leitura tem o propósito de nos dar uma visão geral do plano de Deus ao longo da Bíblia. Nela você lê capítulos ou trechos mais longos, buscando entender o que está sendo dito ali. Ler também é diferente de estudar, porque estudar requer ainda mais tempo e um aprofundamento que nem o devocional nem a leitura bíblica nos proporcionam. De acordo com a minha pesquisa, a leitura dura cerca de meia hora, enquanto que o devocional dura cerca de 15 minutos. E o que seria estudar, né? Que é a última parte. Estudar é uma palavra que significa fazer o possível para aprender, conhecer ou compreender. Analisar atentamente para poder conhecer e compreender. Pensar demoradamente sobre determinada coisa. Meditar, refletir, decorar, memorizar. Pensar previamente para ter uma noção do efeito. Observar ou observar-se atentamente. Então é aqui que a gente tem um problema cultural. Para a maioria das pessoas, ler e assistir a aula significa estudar. Mas são três coisas diferentes. A maioria de nós nunca foi ensinada como estudar. Isso nos atrapalha no estudo da Bíblia. Até na igreja, há pouco ensino sobre como estudar a Bíblia sozinho. Como você pode ver na definição, estudar envolve, além de ler, pensar demoradamente e analisar atentamente para compreender. Um estudo dura no mínimo uma hora. Você escreve o que entendeu, faz esquemas para compreender, pesquisa o sentido das palavras na língua original e se aprofunda o máximo que puder. Você pode estudar livros da Bíblia, temas específicos e há formas de estudar diferentes também. Então, resumindo, o Devocional é curto. Ele tem 15 minutos para que você internalize a verdade de um versículo e aplique essa verdade na sua vida. A leitura é mais longa. Ela dura 30 minutos para você ter uma visão geral do plano de Deus na Bíblia, contextualizando e compreendendo o que você está lendo. E o estudo é o mais longo de todos, com no mínimo uma hora para você ler, compreender profundamente, pesquisar e aprender sobre um trecho das Escrituras. A autolução é uma hora e 45 minutos diários, se você ler, fizer o Devocional e estudar todos os dias. E se você fizer só o Devocional e a sua leitura, ficam 45 minutos, em um dia de 24 horas. Até que não é muito tempo, hein? Mas antes de você dizer que seria um exagero uma hora e 45 minutos diários em contato com a Palavra de Deus, dê uma olhada no tempo gasto com as redes sociais, Netflix, com conversas que não acrescentam nada e com preocupações que temos em relação a problemas nossos e de outras pessoas. Como você poderia crescer se gastasse esse tempo realmente em contato com a Palavra de Deus? Não estou aqui sendo contra a diversão e o entretenimento, mas se nós formos bem sinceros, o lugar da Palavra de Deus realmente tem sido usurpado por muitas coisas na nossa vida. E talvez esse seja o motivo de nós enfrentarmos muitas lutas e dificuldades na fé, nossa falta de conhecimento e entendimento sobre a Palavra de Deus. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, tudo de bom. Comenta aqui como é que está a sua vida devocional, seu estudo bíblico, que é bom para a gente poder crescer uns com os outros. Tchau!